Desenrola, base e fora a bolsa não O que que tá fazendo aí Wagner? Tô tentando convencer o eleitor do Lula Convencer ele que o Lula é Corrupto, mas tá difícil O que o Celso me disse É que nunca viu uma tranquilidade Que tá tendo a Venezuela Tá louco? Maduro disse que está em comunicação constante Com o Celso Amorim Me ajuda Deixa eu trazer a garapa pra aqui Por favor, ó Vamos pra contar a tua garapa Fala, gente Quanto é idade? 60 e quanto? 50 e menos O que é o Celso Amorim? A gente não pode passar o Lula Amorim A gente não pode passar o Lula Amorim Vou chegar e te mostrar o Lula Amorim Vamos lá Je Drew Eu já tô comendo picanha. Sabe o que eu vou comer agora? Diga, diga. Eu vou comer ovo. Não é possível. Obviamente, quem não come picanha pode comprar uma verdura saudável. Tá tudo caro. Não pode ser assim. Tá tudo caro. Cinco placas de ovo pra cara que eu vou comer ovo a partir de hoje. Me ajuda. Lula, eu tô muito chateado contigo. Tu é um mentiroso. Tu falou que ia abaixar a picanha. E eu tô comendo ovo até hoje. Mais de um ano que tu já ganhou. Eu só votei em você por causa da picanha. Que tu falou que ia ficar mais barata pros pobres. Caramba, aí. E até agora, nada. Todo dia eu tô indo no mercado ver e a picanha tá cara. Pô, Lula, tu me enganou, hein. Caramba, aí. Por que tu fez isso? Mentiroso. Aí, ó. Tô comendo ovo de manhã, na hora do café com pão. Comendo ovo de tarde e comendo ovo de noite. Não aguento mais comer ovo. Aí, eu não tenho dente. Pô, a carne da picanha é maceinha. Mas tá caro. Por sua causa. Tu me enganou. Tu me iludiu. Não só eu, né. E outras pessoas também. Mas eu tô falando por mim. Por que tu fez isso, Lula? Ó, não conta mais comigo não, tá? Eu nunca mais vou votar em você, mentiroso. Aí, ó. Tô comendo ovo todo dia ainda. Eu sou pobre. Tu falou que tu ia abaixar a carne. Ia abaixar a picanha. E nada. Não abaixou nada, né. Só queria ganhar, né. Ganhou. E agora eu tô sofrendo ainda comendo ovo. Olá, Brasil. Olá, amigos. Estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. Interativo. Hoje tem bomba. Menino, hoje o vídeo promete. E o porrinho tá no chororô. Mas pense no chororô amarro. O que tá acontecendo lá na Vedeza, ué. Não chororô. Menino, o negócio tá pegando. E o porrinho que fizeram isso aqui, ó. Tá no Aequitão, menino. Aí o que já acontece. Como nós estamos aqui no canal. É pra você ver o quanto o arrependimento é forte. Eu vou trazer agora essa cena aqui pra vocês. no canal Mito na TV. Bora, meta o play. Vamos assistir comigo. Eita. E o chofé tá caminhando. Alô. Olha aí pra galerinha que fez o L. Olha que notícia maravilhosa. Após suspeitas irregularidades, governo anula leilão para compra de arroz importado. Suspeita de irregularidade. Aí vocês estão de sacanagem, né? Não foi suspeita, não. Foi irregularidade total, meu filho. O melhor negócio. Acordar com essa notícia não dá não, gente. Olha aí, ó. Galera, chegou, hein? E as pessoas estão deixando de comprar. Eu prefiro pagar mais caro aqui do que pedir e ter que taxar. Olha aí. Pra quem vai casar e comprar itens... Chegou a taxa, tá? 20%. A pessoa vai sair da internet, né? É, tá valendo a pena sair de casa pra comprar, né? A nova taxa para compras internacionais começou a valer nesse mês de agosto. Compras até 50 dólares, que antes estavam isentas no imposto federal, agora devem ficar mais caras. Gente, vou falar. A compra só pode ser feita no momento da compra ou na entrega. Nesse caso, o consumidor precisa usar o código de rastreamento da mercadoria e pagar apenas no site oficial dos correios. Conhecido como taxa das blusinhas, o novo imposto vale para 11 empresas que participam do problema remessa conforme do governo... Brasil virou vergonha. ...tem o imposto de 60% mais o ICMS, independentemente do valor. Por isso que na hora de comprar pela internet... Olha, gente, é 20% da compra... Como que o senhor está enfrentando essa situação, o posicionamento do governo Lula em relação à situação na Venezuela? Nada novo debaixo do sol, né? O Lula, amante de ditadores, apoiando ditadores. Nós falamos anteriormente que o Brasil viraria uma Venezuela e as pessoas achavam que seriam somente no âmbito econômico, né? Hoje, por exemplo, o dólar chegou a bater 5,82, se eu não me engano. Nós estamos tendo aí uma reforma tributária, né? Que eu não coloquei minha impressão digital com a reforma, mas votei não naquilo. Até mesmo porque tenho certeza que pelas projeções vai aumentar o saneamento básico contra a água de luz. A tua cervejinha que o Lula prometeu vai ficar mais cara. Até a Coca Zero, que eu sei que você toma, também vai ficar mais cara. Ou seja, é basicamente... ele é um estelionatário eleitoral. Diz, por exemplo, que não colocaria amigos na Suprema Corte. Colocou o seu advogado e o seu amigo, né? Colocou o Dino. Ele conhece o Dino desde comagro, poxa. Ou seja, há bastante tempo. E essa voz pomposa do Lula não engana mais os ouvidos. O menino de vó correu de popó. O comunicado de ontem é um comunicado muito frágil, né? É um comunicado sem a contundência que o momento exige. E a diplomacia, por mais cautelosa que ela seja, obrigatoriamente deve ser, ela tem que ter contundência correspondente aos momentos mais dramáticos, como agora. E o Maduro faz essas coisas exatamente para jogar o Lula, o Obrador e o Petro contra os outros países. Olha, eles são meus aliados, hein? E isso cria dificuldades para esses presidentes dentro dos seus países internamente, como aqui no Brasil, né? 100% dos editoriais, dos jornais, por exemplo, dos comentaristas, criticam, evidentemente, aquela fala do Lula completamente deslocada, sem sentido. E o Maduro, quando fala isso, né? Ele sabe o efeito que ele está criando. Ele está querendo dizer, está vendo? Eles são meus amigos, né? Eles não estão querendo me tirar daqui. Ou seja, ele divide a pressão internacional. Agora, Marcelo, quando a gente vê tudo o que foi discutido agora à noite aqui no Empauta, muito apropriadamente, né? Você vê que... Tá na hora, presidente! Começa a valer mais um imposto criado por Fernando Haddad aqui no país. O Lula começa a tributar em 20% as blusinhas compradas na Shein. Maravilhoso, né? Tá duvidando? Acessa lá o AliExpress, a Shopee e tenta fazer uma comprinha. Se você quiser comprar um chipzinho pra fazer qualquer coisinha tecnológica baratinho ali, vai ser taxado, um reloginho vai ser taxado. E é absurdo, porque o imposto adicional de importação é altíssimo. É de 20% sobre o valor da compra. É um quinto. É o quinto que levou o Tiradentes pra forca, que vai enforcar todos os brasileiros que tentam fazer qualquer compra, tornando inviável a aquisição de produtos internacionais pra favorecer o varejo local. Então, ah, que legal! Vai favorecer a lojinha do meu bairro? Também não. Quem ganha é a dona do Magalu, que doou pra campanha do Lula. No resto, a gente se lasca pagando mais caro, com mais impostos que são utilizados pra bancar, sei lá, o enxoval da Janja de mais de 120 mil reais. Ai, cachorro! Ai, cachorro! Na época do papai Bolsonaro, a coisa era muito boa por aqui. Pra quem é do agro, né, principalmente. Não é só em questão de agro, não. Pra outras coisas também. Na época do nosso presidente, que pra mim ele ainda é meu presidente, é um boi custava dois mil reais até mais. Hoje, no bonitão, que pra mim ele não é meu presidente, nunca foi, nem vai ser. Um garrote que era dois mil reais, hoje é oitocentos reais aqui na minha região, aqui na minha cidade. Aí fala, ah, mas melhorou pros pequenos agricultores. Que o Bolsonaro só dava valor pros fazendeiros, né? Noquinha, porque eu sou pequena agricultora. E eu não tenho gado, não. Eu tenho aqui, ó. Aquela ali, ó. Uma vaquinha novilha, que eu comprei novilha. Aquela ali eu comprei. Comprei não, meu pai me deu. Porque eu não comprei. Se fosse bom pros pequenos agricultores, eu já tinha aqui meu gado. Aqui já era pra terra cheia de vaca leiteira. Porque essa é a minha vontade. Deixa aí nos comentários qual é o valor da sua novilha, do seu garrote, na sua região. Aqui tá valendo oitocentos reais, até de seiscentos reais. Que na época era dois mil reais, tá? Eu falo porque eu sou da roça, eu sou agricultora, tá bom? E não vem essa, que a vida tá boa, não. Que a vida não tá boa, não. Tá bom? E é isso, gente. Deixa aí nos comentários qual é o valor aí na sua cidade. No Brasil, o esporte é o mato no Brasil. Nós vamos chamar de fazer a onda da água. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia. Presidente, Com a base da sua família, a moça lhe entrega um quadro dos seus filhos e da família neste momento Daqui representando a maior filha da sua vida, a sua família O Departamento de Estado americano acabou de divulgar uma nota sobre as eleições na Venezuela Ela afirma que a oposição já publicou mais de 80% das atas recebidas diretamente das sessões de votação em toda a Venezuela Que essas atas indicam que Edmundo Gonzalez recebeu o maior número de votos por uma margem intransponível Que observadores independentes, sondagens de boca diurna e contagens rápidas no dia das eleições confirmam esses fatos O Departamento de Estado americano afirma que consultou outros países e que nenhum concluiu que Nicolás Maduro tenha recebido o maior número de votos E que diante das provas esmagadoras, está claro para os Estados Unidos que Edmundo Gonzalez obteve o maior número de votos A petralhada vai chorar, vai se forra hoje Me ajuda Me diz o seguinte, tu gostou desse vídeo? Se tu gostou peço pra tu plantar o dedo aí no like Depois se inscrever no canal Mito na TV que é importantíssimo você fazer sua inscrição E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais Nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, marca teus amigos no Facebook Que é pra poder esse vídeo chegar longe e viralizar pra aqueles que não são patriota ainda, viu? Eu tô encerrando aqui, mas eu te digo, fique atento que a qualquer momento nós vamos trazer mais outro conteúdo pra vocês Aqui no canal Mito na TV Tchau, um abraço e até a próxima Se Deus nos permite Quero dizer pra vocês Eu também tô animado de estar aqui Pra celebrar a candidatura deste grande prefeito Ricardo Nunes Fazia tempo que eu não conhecia um gestor tão humilde Uma pessoa que senta na mesa, uma pessoa que escuta Vai estar sempre pronto pra escutar cada um de vocês Ele é o prefeito da cidade mais importante da América Latina Ele é o prefeito que cuida de 12 milhões de pessoas Que não perdeu sua essência Tem um coração gigante Um coração de uma pessoa que tá pronta pra cuidar de vocês Como tem sido bom trabalhar com o Ricardo Nunes E eu vou contar uma coisa pra vocês E eu quero que vocês acreditem em mim Não há como fazer transformação Se não tiver a parceria do governo do estado com a prefeitura Uma pessoa que já provou as suas qualidades Estando no mandato Ricardo Nunes É o nosso nome aqui em São Paulo O Brasil O reis mais salvado do Brasil Nós somos salvados a fazer a onda da palavra O Brasil vai dar o presidente Bom dia, São Paulo!